Fala pessoal! Sejam todos bem vindos a mais um vídeo. Trago mais uma opção boa de compra para vocês, um terreno de 1.600 metros pessoal, com escritura registrada, certinho pessoal, pronto para construir. Menos de 1 km da pista, mais ou menos 8 km da rodovia Bugino-Nacal. Para quem procura um terreno com escritura definitiva, ótimo. Aqui a parte de baixo tem uma entrada, já feita uma entrada para debaixo e tem aqui também, atrás de mim aqui, que tem um outro caminho que sai também. Tem duas entradas, tem duas opções de quem comprar esse terreno fazer a entrada aonde preferir, a parte de baixo ou a parte de cima aqui. O que me impressionou foi aquela árvore lá atrás, olha pessoal, tomando aquela árvore lá. A árvore muito bonita. O valor desse terreno é 150 mil, para quem procura um terreno com documentação, tudo ok. Essa é uma opção boa para vocês pessoal, dentro do loteamento aberto, várias casas, vários moradores que moram próximo a essa chácara também. Espero que vocês curtam o vídeo pessoal. Vamos então pessoal conhecer mais essa opção boa de compra aqui aqui na região de Biúna. Terreno de 1.600 metros. Estamos a menos de 1km da pista, mais ou menos 8km da rodovia Borgiana Nacal. Mais ou menos 22km do centro da cidade de Biúna e 65km do centro de São Paulo pessoal. Roteamento aberto, várias chacras em volta desse terreno. O terreno tem de 98 de fundos, 50 metros do lado direito, 59 metros e 50 do lado esquerdo. Tem duas ruas aqui, é uma rua recém saída aqui dessa parte da frente, e tem uma outra rua na parte de baixo, que dá para a pessoa ir ao lado e fazer a entrada da chácara. Terreno 100% documentado, próximo a esse terreno já tem rede de internet fibraótica, escola, igreja, restaurante, academia também. Uma ótima localização pessoal, o proprietário já está acabando de esparmar o resto da terra para liberar o resto do terreno. Aqui procura um terreno para fazer uma chácara com documentação com escritura registrada, tudo certinho, escritura definitiva. tem mais uma opção para vocês pessoal. Muitas árvores em volta desse roteamento, roteamento nativo também, dentro do terreno dessa árvore aí que chama bastante atenção também. Gostei bastante dessa árvore também pessoal. Roteamento tranquilo, terreno pronto para construir pessoal. Vamos ver aqui a parte lateral desse terreno. Temos construído uma construção aqui, construção antiga. para ser um banheiro, duas banheiras e o lado externo ali, para atender alguma coisa assim. Estamos vendo a chegada do outro lado, a chegada que leva na estrada principal. Seguindo o final dessa rua, mais ou menos uns 200 metros, tem alguns comércios também. O terreno já está lá embaixo, rola o terreno com bastante verde também. Quem quer procurar um terreno, fazer uma chácara até o contato direto com a natureza. e essa é mais uma opção para vocês pessoal. O terreno é para mim. Eu vou estar aí acabado de fazer já terraplanagem, só começou chovendo muito mais de ano. E o meio deu uma parada, mas assim que tem tempo que dá uma firma, vai terminar de liberar esse terreno. Vamos fazer uma chácara bem legal nesse local pessoal. O transporte público passa a 50 metros do terreno, na parte de baixo também tem os comércios também, passando aquele carro na parte de baixo, bastante chakras formadas próximo a esse terreno também, tem essa área verde na parte de baixo também do troteamento, esse acesso leva para a rua de baixo, que dá para usar como esse acesso também, você tem que roubar aquele pé de pinheiro na frente ali, achei as duas entradas feito com um tirolinho ecológico, não está saindo aqui embaixo para vocês verem com detalhes também, esse é o outro lado da rua, se for fazer a entrada por aqui, é só roubar esse pinheiro, fazer o portão e já está bem feito, é capaz de enxergar o resto, a parte do fundo já tem muito, as laterais dessa parte aqui subindo já tem o alambrado também, um espacinho bem legal pessoal, quem procura uma chácara, um terreno para fazer uma chácara aqui na região de Miúna, mais uma opção para vocês no valor desse imóvel de 150 mil, um preço bem legal também, terreno de 1.600 metros aqui na região, um preço excelente pessoal, aqui na parte do fundo tem esse muro aqui fora a fora, teria que cercar a parte do lado à frente e descendo, aqui vai completar a nova estrada da terra nessa parte de baixo, até chegar aquele alambrado ali, que faz parte do terreno também, esse terreno fica localizado no bairro do Verado pessoal, menos de 8 km da rodovia de Anacal, o que vem de São Paulo, antes do centro da cidade de Miúna, faz o acesso também a esse terreno, com chuva e sol, estrada muito boa para conseguir chegar de carro sossegado também, estamos vendo na imagem aérea do roteamento, bastante chácara formada, bastante árvores nativas próximo às chakras também, e esse roteamento que faz entrar esse clima bem legal também pessoal, estamos vendo lá, a parte da frente também lá, fora a fora aqui nos roteamentos, aqui na parte de cima estamos vendo várias chakras formadas, com bastante árvores, na ativa próxima à chakras, né pessoal, mais debaixo, o roteamento bastante roloado, aquela construção lá na frente está o número azul, na escola estadual, tem a área formada de 5, 5ª série A, 3ª colegial, é legal esse roteamento também pessoal, esse aí foi o vídeo pessoal, qualquer mais detalhes sobre o vídeo, dúvida que ficou durante o vídeo também, mais informações a gente estará à disposição pelo nosso WhatsApp, nosso telefone fixo que está no começo do vídeo também, WhatsApp ou ligação pelo WhatsApp, a área que a gente está no celular rede móvel, esse foi o vídeo, obrigado pessoal, até o próximo vídeo, Deus abençoe vocês, uma próxima semana, tchau, tchau. E aí 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 Ah, tchau.